E aí rapaziada, salve salve! Estamos chegando com mais um episódio do Pitzinho, que pra quem não tá ligado é o irmão mais jovem do Pitbull, aí também na nossa outra série de Rumo ao Estralato, porém na versão de PS4, PS5, PC, versão mais original, né? Aqui o Pitzinho é no PS2, no nosso querido Bombapete, e esse é o By Ricardo J League, pra quem tava perguntando aí no último episódio. O jogo que eu já mostrei pra vocês é muito mais imersivo do que o que temos atualmente, né? Dá pra ver todos os nossos títulos individuais e também por clubes. Mas o que queremos hoje é subir na tabela, precisamos chegar entre os quatro primeiros pra conseguir o acesso à Série A. Aqui na Série B, o Ceará tá em oitavo lugar e vamos que vamos, temos que vencer urgentemente. O líder tem já 10 pontos, é o Juventude, e junto com o Cuiabá, que inclusive é o adversário de agora. No entanto, pra essa partida, o Pitzinho tá no banco de reservas. Vamos lutar pra ser titular a partir desse vídeo, né? Temos então aí na quinta rodada o time do Cuiabá, seguimos pra sexta, vamos encarar o Criciúma fora de casa. Temos a sétima rodada pegando no Castelão o time do Juventude. Na oitava ainda vamos pegar o Vila Nova fora e se pá, a gente joga também a nona rodada contra o Londrina na Arena do Castelão. Bora torcer então pra gente entrar aí, nem que seja no segundo tempo, e ter mais uma chance e buscar o nosso primeiro gol no time profissional. E se você tá amando a série, já sabe, PS2 é a raiz, a gente valoriza esse console desde o surgimento desse canal em 2016. É muito tempo, cara. E se vocês querem mais e mais séries de PS2, eu sou fanático, eu nunca escondi isso pra ninguém. Bombapete é minha vida. Se vocês curtem, cara, favorita aí, deixa o like mesmo, na moral, ajuda demais. E o YouTube vai recomendar mais essa série. Terminou o primeiro tempo, o melhor momento e o único foi esse chute do nosso time. 61 minutos de partida, tá aí o Pitzinho entrando a campo, uniforme lindão do Vozão. Bora tentar decidir. Já estamos aí na área e vocês curtiram bastante essa câmera. É uma câmera inédita que a gente joga, né? Normalmente a gente joga naquela muito focada no jogador, mas com essa visão aqui fica mais maneiro. Bora pra cima. Aí o Pitzinho já esperou a aproximação, meteu um bolão ali na ponta esquerda. O Vozão chegava pro cruzamento. A gente já tava fechando, véi. Se chegasse ali, a gente ia ficar de boa na cara do goleiro. Vozão perdeu, cara. Eles tão tentando tocar umas bolas curtas ali, mas em cima da marcação. Pitzinho já chegou, não quis nem saber roubar essa bola. E ele dispara. O cruzamento ali é pra ninguém. Esse maluco quis... Ah, tá de brincadeira, véi. Ele quis bater... Tem nem o que comentar desse lance. Tem bola de contra-ataque, Pitzinho já domina. Mete um bolão no cabeludo ali. Quem sabe aí a primeira assistência defendeu no rebote. Ele me perde esse gol. Ai, mano, tá de brincadeira. Nos acréscimos. Vai acabar a partida aqui. Pitzinho movimentou bem, deu alguns bons passes. Apareceu no ataque, veio buscar no meio campo. Tava na esquerda, na direita. É um cara bem versátil. Vamos ver se a gente recebe uma chance aí de titular no próximo jogo. E tivemos a nossa melhor nota na carreira. Seis e meio nesse último jogo. E com isso, o Pitzinho tá no time titular. E a gente tá ali ao lado do Nicolas e de outro centroavante. Ou seja, vamos jogar pelas pontas. Sexta rodada da Série B. Olha o estádio aí do Criciúma. Movimento tá maneiro. O torcida lotou aquele setor ali. Mas o estádio em si não tá tão lotado, não. Tem alguns setores ali que tá tendo vaga. Não sei se era a torcida do Vozão. Mas bora. Vamos que vamos, cara. Temos que buscar a vitória, Pitzinho. Já pega primeiro, moleque. Chama. Aí toca no cabelo. Vamos passar. Vem, cabelo. Demorou tocar. Mandou por cima. Pitzinho. Ah, Pitzinho. Que isso, mano. A gente foi cabecear. Ele se embananou. Acho que a bola veio muito alta, né? O Vozão tá movimentando. A gente tá sozinho tentando a opção. Estamos jogando mais pela direita? Eu acho que é, ó. Os caras estão ali na esquerda. Tem um ponta. Tem o nosso centroavante. Pitzinho tá por aqui, ó. E já tô sozinho, mano. Já pede essa. Vamos lá, meu garoto. Chegou. Linha de fundo. Vem cruzamento. Não dá. Sobra do Vozão. Têm me movimentando bastante. Pitzinho. Já sai da grande área ali, ó. Da opção aqui na ponta. Isso, garoto. Recebe. O nosso latera veio. Pitzinho mandou na frente. Boa bola. E tocamos ali pro centroavante o Álvaro. Ele já chegou batendo. E o goleiro do Criciúma manda ela pra escanteio. Vamos lá, Pitzinho. Veio. Movimentou o moleque. É hora de sair pra cima. Vai pra cima deles, Pitzinho. Ainda não temos habilidade de drible, né? Ele é bem durão. Cruzamento. Cabelo. Cabelo pra fora. Era o Nicolas. Olha aí, o Nicolas Cabelo mandando pra longe. Vamos lá, Pitzinho recebendo essa bola. Vai, moleque. Acelera. Segurou no R2. Adianta ela. E vai pra cima. Vai pra cima, Pitzinho. Toca ali de lado. Marcação tava ali. O Pitzinho tá de fora da área. Pediu essa. Bateu de primeira. A bola passa do goleiro. O zagueiro tira. Mas ela ia pra fora, cara. Chute saiu meio fraco. Mas foi um veneno. Vai acabar aí o primeiro tempo. Zero a zero. Tô gostando do Pitzinho nesse início. Ainda não temos nosso primeiro gol. Mas é uma série pra ser realmente difícil no início. E vamos que vamos, cara. Aos poucos a gente aparece mais em campo. Domina, garoto. Solta um bolão ali na frente. Vai, 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 vai. Segue o fluxo, mano. Pai tá sozinho, meu filho. Toca aí, mano. Dominando o Vozão. Cabelo. Esticou lá na frente. Vai dar bom. Pitzinho deu opção. O cara quis finalizar. E mandou longe. Tem um Criciúma chegando. Cruzamento. Defesa do Vozão. Afasta na sobra o chute do meio da rua. Vamos lá, moleque. Vamos lá. Pitzinho sozinho na área. Sozinho, solitário. Bola cruzada. Foi pro cabelo. E ele testa forte. Mas no meio do gol. Pitzinho tá na passagem. O lance pode ser bom. A gente corre. O maluco não toca. Vai acabar o jogo, hein. Pitzinho na marcação. Consegue tomar. Toca pro cabelo. O cabelo vem. O Álvaro também. Mas 0x0 de novo. A gente jogou melhor. Assim como na última partida. Pitzinho se movimentou bem. Mas fim de jogo. Temos que vencer. Pitzinho tá tentando evoluir. Mas a cada barrinha que vocês estão vendo aí na tela. A gente tem que chegar no máximo. Pra aumentar mais um ponto. No overall de cada estatística dessas. Então é muito difícil crescer. Pois é, mano. Apesar da pressão ali. O Pitzinho tá fora da partida. Nem no banco. Mas a notícia boa é que vencemos o Juventude por 1x0. E conseguimos subir já pra sexta posição. Estamos a dois pontos do G4. Onde tá o Coritiba. Pitzinho titular. Dessa vez na ponta esquerda. O Chai tá na direita. E o Vitor Gabriel de centro avante. Vamos lá então, hein. Vila Nova versus Ceará. Nesse estádio lindão ali também. Estilo Série B. O gramado tá maneiro, hein. Gramado tá estilo futebol europeu. Nem um furinho ali. Nem um buraco no meio da grama. Ou pelo menos os caras camuflaram bastante ali. Esconderam. Pitzinho. Domino camisa 9. Vamos puxar ela pra outra ponta. Pra ir pra cima da marcação. Oi. Já deixou na saudade. O Pitzinho tocou pro Chai. Tô passando, irmão. Ah, velho. Era o Vitor Gabriel. Já tá o Pitzinho correndo pra linha de fundo. Marcação. Vem. Ele vai. Volta o jogo. Não, Pitzinho. Pitzinho recebe. Tem opção ali na frente. Ele toca. Bola na defesa. Voltou pro Vila Nova. O Ceará pressiona. Pitzinho. Pega a sobra. Solta um canhão. Pro gol. Uma bomba de perna direita. A perna boa. O irmão mais velho dele, o Pichibu. É canhoto. O Pitzinho é destro. E vem. Bola na área. Vamos subir. Tira a defesa. A sobra. O chute de muito longe. Era o Arthur Rezende. Olha como o cara pegou. Pegou bonito demais, né? Deu uma fatiada na bola. Pitzinho já esperando a danada. Moleque domina. Vai pra cima deles, Pitzinho. Vamos ver. Colé, afintou bonito. Preparou no R2. O chute pro gol. Resbala na defesa e não vai. Segundo tempo, rapaziada. Pitzinho já dando. Tapa ali. Passando bonito. Tô sozinho. Solitário. Excelente bola. Agora eu quero ver. Pitzinho pra cima deles. Vai, Pitzinho. Prepara no quadrado. E X. Olhou pro gol. Solta uma bomba. Tem que correr, velho. Mas na hora de chutar, tem que parar. Se chutar correndo com a habilidade que a gente tem ainda, vai ser difícil. O time tá com a defesa muito ajustada, né? A gente não tá tomando gol. Aqui o Pitzinho já corre. Pediu, dominou. É agora na brava. Vamos, Pitzinho. Olhou, caprichou no cruzamento. Temos escanteio, rapaziada. Pitzinho na segunda trave. Pede essa bola, Pitz. Vai, vai. Fecha na primeira agora. Aí o Pitz. Tocou. Moleque passou, disparou. Bola vem no contrapé. Aí mata, né, mano? Mas o Bozão recupera. Pitzinho. Agora na boa saiu o goleiro. Tá aí, senhoras e senhores. Deslubrem-se com o primeiro de muitos. Pitzinho faz seu primeiro gol na carreira. É abraçado pelo time. Os caras sabem da responsa que a gente tem, né? É filho do... É irmão mais novo do Pitbull. Filho do lendário Garra. Tem muita coisa aí nessa parada. É uma família de jogadores de futebol. E tem que mostrar, né? Tem que mostrar que tem futebol. O Pitzinho recebe essa. E com qualidade. Toca na saída do goleiro. Aí o Pitzinho. Moleque já botou na frente. Chegou na linha de fundo. Olhou pra área. Caprichou no cruzamento. Passa ali. Defesa do Vila. Afasta. Mas a sobra ainda é nossa. Pitzinho já sai do impedimento. Tá ali sozinho. Passe não tinha como tocar também, né? Jogadores do Vila estavam na frente. Tá perto dessa. Pitzinho já dominou. Oi. Fez o corta-luz ali pra atirar o zagueiro. Moleque é muito veloz. Corre na linha de fundo. Adiantei demais. Fim de papo. Pitzinho marca o 71. Seu primeiro gol como profissional de futebol. E esse gol nos dá a vitória. Agora eu quero que vocês comentem aí. Continuem comentando. Qual será o verdadeiro nome do Pitzinho. O lendário pai dele que foi goleiro de futebol aqui nesse mesmo canal. Se chamava Gabriel Garra. Ele teve um outro filho que virou goleiro. Que foi lá o Garra. O Garra Júnior. O Garrinha. E agora temos o Pitbull que se chama Peter Garra. E o Pitzinho? Qual será o nome do moleque, hein? Qual o verdadeiro nome dele? Rapaziada, subimos aí pra quinta posição. Ainda estamos fora do G4. Mas o jogo agora é contra o Londrina. O Pitzinho tá no banco. Aos poucos a gente vai ganhando mais chances. Mas realmente é difícil ser titular nesse início. Esse aqui é o Bombapete J-League. É uma versão que foi lançada só lá no Japão. E os caras começaram a fazer pet em cima deles. Como é o caso do Bai Ricardo. Ele tem a Libertadores 100% licenciada de boa. Nada de times europeus bagunçando com os sul-americanos. E ele também é o único que tem mundial de clubes. E é o nosso grande objetivo, né? Ser campeão mundial. Ser eleito aí o melhor goleiro jogador do mundo. E muitas coisas ainda pra conquistar. Aí de quase guardou pra guardou. O Londrina faz 1x0. Saída do goleiro ali. O centroavante dominou bem. Tirou do zagueiro e do goleiro. Temos aí a chance do empate com o Maranhão. Um chutaço de longe. Foi por cima. Segundo tempo. A gente ainda tá no banco. E o Londrina tá tentando o segundo gol. O Bozão vem de novo pra buscar esse empate. Álvaro cabeceia de costas pra bola. E olha quem vem. Pitzinho no lugar dele. Bora brilhar, moleque. Vamos buscar esse gol do empate. Tem o Londrina buscando o segundo. É, mano. A gente tá tentando chegar no empate. Mas o Londrina é que tá mais próximo de fazer o segundo gol. Chutão lá pra frente. O Pitzinho agora tá como centroavante. Mas vamos continuar movimentando. Olha a bola. Moleque tá sozinho. Tocaram não, hein. Tem cobrança de falta pra gente. Será que é o Pitzinho na cobrança? Seria espetacular, né? Mas acho que a gente não tem essa moral ainda. E o Vitor Gabriel vai ser atendido fora de campo. Pitzinho já domina. Já chama pra dançar. Já botou na frente. Olha o moleque. Vai, Pitzinho. Tá achando mais uma beirada, um espaço, alguma coisa que seja. Mas acabamos errando o passe. Vai acabar o jogo, hein. Derrota pro Londrina. Pitzinho veio na bagunça. A bola sobrou. Pitzinho! O goleiro salvou e não tinha impedimento, hein. Tava valendo tudo isso. O Xai bateu ali. O goleiro pegou. O Pitzinho também no abafa. E vai ter esse cruzamento. O Pitzinho tentando subir. Bola volta pro Vozão. Vai acabar o jogo. Pitzinho sozinho. Toca, pai. Toca, moleque. Eu tô sozinho. Ah, vai acabar. Fim de papo. Derrota pro Londrina. Era jogo na Arena do Castelão. Pitzinho escalado na ponta direita, hein, manos. Jogo no barradão agora. Vamos pra cima do Vitória. Tem bola lançada. Pitzinho tá na bagunça ali. Todo mundo chegando. Ele desarma. Ele chega pro chute. Eu tinha enchido a barra demais, né. Eu tive que cancelar o chute pra não mandar ela fora do estádio. Mas tem lateral. Segue o Vozão. Pitzinho vai pra grande área. Quem sabe um cruzamento aí o nosso primeiro gol de cabeça. O moleque tá ali. Cruzamento. Bola sobrando. Lucas Arcanjo fica com ela. Vamos lá, vamos lá. Pitzinho. Moleque recebe. Tá de fora da área. Ele tenta ajeitar ali. Não tem espaço. Toca ela na meiuca. Bomba de primeira. Era o Jean Carlos. Boa jogada aí do Vozão. Pitzinho tentando dar sua primeira assistência. Segundo tempo, rapaziada. Bora, Pitzinho. Bora buscar esse gol da vitória. E olha o moleque pegando a sobra. Acelerou. Ligou essa bola na linha de fundo. Vai Pitzinho. Cruzamento. Vai pintar o gol. Não. Temos que melhorar aí o nosso time pra cabeçadas, né. Dificilmente a gente acerta uma boa. Vitória tá tentando também, ó. Na linha de fundo ali puxar um cruzamento. Time pega. Pitzinho já dá a opção aqui na ponta direita. Vamos que vamos. É agora, hein, rapaziada. É agora. Puxa. Nossa, mas eu desenhei demais o lance ali na hora de acelerar. Vamos voltar. Vem, Pitzinho. Vai, Pitzinho. Atrapalhou ali, mas deu. Vitória ainda salva o nosso zagueirão. Essa bola tinha endereço. Bora, Pitzinho. Pitzinho. Vamos, meu garoto. É contigo agora. Acelera essa jogada. Vai, Pitzinho. Deixou, segurou. Olhou pro meio. Não tem opção. Ele carrega. Ele olha. Ele capricha. Soltou a bomba. Voltou de novo. No travessão, Pitzinho. Ah, moleque. O travessão tirou o nosso gol. Tem mais bola. Pitzinho recebe. Já chama pra dançar. Bota na frente. Agora saiu o goleiro. Pitzinho. O Bozão mete um a zero. Qual será o nome dessa máquina? Ele vai começar a desandar, fazer gol. Disso eu não tenho dúvidas, cara. É talento. É o sangue da família fluindo nesse momento. Pitzinho. Botou na velocidade. É o ponto mais forte dele. O irmão mais velho tem o ponto forte, o chute. O Pitzinho chuta bem também, mas não tem aquela potência toda. Agora sobra velocidade. E o time tentava pegar mais uma, mas fim de jogo. E o moleque tem um amuleto impressionante. Os dois gols que ele fez aí na vida, né? Como profissional foram dois gols em dois jogos que decidiram esses jogos. Pitz, Buzinho e Iluminado. Seguimos tentando evoluir, aumentando nossa barra ali para chegar no máximo e subir um ponto em overall em cada item ali. A gente já tem os pontos mais fortes que, como eu disse, são a velocidade e a aceleração. Mas ele também tem uma energia de 83, uma resposta de 86. E o que eu quero melhorar realmente é a qualidade dos dribles, né? Para ele ser mais habilidoso. No momento, a gente ainda está bem fraco. E pela primeira vez, fomos escolhidos o MVP, o melhor jogador da partida. A nossa melhor nota da carreira, 7,5. O que nos deu também a vaga de titular para o próximo jogo. Ainda não entramos no G4, mas estamos lá em quinto a 7 pontos do Ituano e do Juventude. Terceiro e quarto colocados. Aliás, o Ituano é o adversário de agora. Está aí a estatística do Pit, Buzinho. 519 minutos, né? Tempo de reprodução. E ele tem ali, além disso tudo, dois gols marcados. Tanto pelo Ceará, dois em oito jogos disputados. Aí tem outras estatísticas bem cabulosas para ver como é completo o jogo. E a Konami largou isso para lá, né? Tem que trazer para as novas versões, vai. Taxa de tiro de sucesso é o Chutes a Gol, né? Ele tem 14,28. Corte e passar, não sei o que é. Faltas, são quatro faltas sofridas ou feitas. Acredito que sejam sofridas. Ele tem 6,3 de média sua nota e jogador mais valioso. Melhor em campo, a gente tem um, né? Que foi justamente o último. Nunca tomamos cartão nem vermelho, muito menos amarelo. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. O Pitbullzinho, o Pitzinho, que ainda não revelou seu nome. Provavelmente vai deixar ele aí para vocês no próximo vídeo. Então comenta aí sugestões. Quero ver quem vai acertar. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Deixa o like e comente PS2 Eterno. Para eu saber se você assistiu até o fim do vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!